E aí pessoal, tudo beleza? Pois é, na Microsoft já começou um novo ramo de desenvolvimento Windows 10 Mobile foi concluído Agora a Microsoft está trabalhando na próxima grande atualização do sistema operacional Que será liberada para PCs, tablets e smartphones Ontem a Microsoft liberou a build de número 14.322 Que adicionou inúmeras novidades E uma delas vamos mostrar aqui para vocês Na verdade, como é uma versão inacabada, ela ainda está em inglês Tem muitas configurações que voltou a ficar em inglês Porque serão traduzidas posteriormente Então eu vou mostrar mais aqui as mudanças visuais Que é o que mais interessa agora para a gente Então, a princípio na tela de bloqueio aqui Podemos ver que o botão voltar foi substituído pelo atalho da câmera Cara, isso vai facilitar de longe as nossas vidas Então você pressiona aqui E a câmera acionada aqui Nem sei como é que se pressiona uma vez Você tem que segurar para a câmera ser acionada Então está aí A câmera acionada Vamos fazer de novo Deixa eu bloquear aqui Desbloquear Pressiona uma vez E a câmera é acionada E a gente está vendo Pela segunda vez ela aciona até rapidinho Então é um recurso muito bacana O atalho aí da câmera na tela de bloqueio Outra coisa é se você estiver executando aqui O Groove Music ou qualquer aplicativo de música A música Os botões, os controles Serão exibidos Também na tela de bloqueio Olha só que fantástico Deixa eu só dar um play na música aqui Olha só lá no topo Só que eu acho que não ficou bem localizado Porque a gente aqui O usuário da comunidade Gosta de personalizar a tela de bloqueio Colocando aqui Informações do tempo Do clima E eu coloquei aqui Informações também do dólar Através do aplicativo LockMix Esse aplicativo que permite fazer Essa personalização Eu achei que ficou mal localizado Aqui em cima Ficou misturado Enfim Mas a galera pediu tanto Esse recurso Que os controles de música Ficassem na tela de bloqueio Então está aí A Microsoft atendeu os pedidos Deixa eu ver aqui Agora o que eu posso mostrar Na central de notificações Podemos ver aqui Se pressionarmos Pressionar e segurar Em uma notificação Aqui na central de ações Temos aqui a opção De desativar as notificações Para esse aplicativo Diretamente daqui Que foda Isso é muito show E para configuração De notificações Para você trabalhar Então vocês podem ver também aqui Que as notificações De cada aplicativo São exibidas apenas 3 Para ter um melhor Espaçamento aqui Entre uma notificação De um aplicativo e outra Temos aqui Podemos ver mais As outras 13 notificações Aqui desse aplicativo Acessando aqui Expandir um pouquinho mais Que eu coloquei agora Você pode possibilitar Colocar quantos atalhos Que você quiser De 3 a 1 Então acessando As configurações Podemos ver outra mudança visual Aqui nas configurações Pessoal Antigamente As categorias Foi alteradas Aqui Introduziram símbolos Em cada categoria Para facilitar O acesso Agora Foi adicionado Mais símbolos Mais ícones Em cada Configuração De categoria Por exemplo Você acessa Todas as configurações Vocês verão ícones Eu estou até nervoso Falando com tanta novidade Aqui para ser apresentada Então vocês estão vendo aí Cara A configuração De barra De navegação Foi movida Aqui para personalização E você tem agora Essas opções Aqui Para ativar o duplo toque Desativar Na barra E tudo mais Acessando as configurações De sistema Notificações Podemos organizar Os atalhos Da central De notificações Aqui Vocês podem Mover O ícone Para onde quiser Todos os ícones Pressiona E segura Exatamente como a gente faz Nas live tiles Então aqui também Temos a opção De Cadê Eu esqueci onde que está Encontrei Está aqui É porque está em inglês Adicional ou remover Atalhos De notificações Então esses aqui Eu desativei Eu quero deixar só dois Eu não uso tudo Lá no topo Então eu desativei alguns Então você pode aqui Ativar e desativar Os atalhos Na central de notificações Pessoal Antes de mais nada Eu não recomendo Que você atualize Eu sei que você vai ficar Super ansioso Para instalar Essa atualização Mas ainda é uma versão Inacabada E eu não recomendo Para usuários finais Porque está com alguns bugs Por exemplo Eu atualizei aqui Só para mostrar As novidades para vocês E provavelmente Eu vou voltar Para a versão estável Do sistema Porque Por exemplo O message parou De abrir E o six tag também Só que o message Voltou a funcionar aqui Depois Eu acho que reiniciou O aparelho Mas o six tags Não voltou Mas aí está com bug Olha como fica um tempão Na tela preta Agora já parou de novo Está vendo? Então não recomendo Que vocês atualizem Aproveitando aqui Quero falar do meu aplicativo Que foi lançado Há pouco tempo atrás Ele é um aplicativo universal Está disponível também Para PCs E recentemente Como eu passei a falar De Android E iOS também Lá no site Porque a situação Do Windows Phone Aqui no Brasil Não está nada agradável A Microsoft Não se pronuncia Eu não posso ficar Dependendo só dela Então adicionamos aqui Configurações Que agora você pode Mesmo se você não gostar Do Android E iOS Você pode aqui Desativar as notificações Você pode ativar Notificações apenas De notícias Relacionadas ao Windows Ou relacionadas ao Android Ou relacionadas ao iOS Ou então Todas as notificações Você pode agora Configurar isso aqui E então É uma coisa muito interessante Porque o nosso aplicativo Tem sido muito elogiado Em cada atualização O desenvolvedor Ricardo Tem feito um ótimo trabalho Cara Poxa Eu agradeço tanto a ele Outra coisa interessante aqui São Os novos Emojins Olha só que cara Novos Emojins Ele recebeu no Windows 10 Ficou muito mais bacana Muito mais interessante Temos também aqui A Cortana Agora podemos adicionar fotos A um lembrete Pela Cortana Tem muitas configurações aqui Que Esse vídeo vai demorar pra caramba Então vamos acionar Cortana Eu vou pedir pra ela Fazer um lembrete Porque nessa atualização A Cortana ficou em inglês Voltou a ficar em inglês Ela tá falando Hello aqui Claro que ela fala em português Mas quando ela reconhece As coisas As informações Ela dá tudo em inglês Ah, voltou em português de novo Que bruxaria é essa aqui, mano? Lembrete Eu só falei lembrete Ela entendeu um lembrete novo Então podemos aqui adicionar uma foto Podemos abrir a câmera Ou adicionar uma foto da galeria Porque é aquela coisa, né? Um lembrete Você pode adicionar uma foto Deixa eu dar um clique Deixa eu ver aqui Capturei uma foto Ela vai anexar A foto ao lembrete Aí, tá vendo? Tá bugado, mano Mas basicamente é isso É porque eu só tô mostrando aqui As versões prévias, né? Do sistema operacional É uma atualização que está Na acabada ainda Receberá diversas correções Melhorias Porque É um novo ramo de desenvolvimento Então a versão estável Está na versão 10.586.218 Essa atualização oficial aí Que tá disponível Pra diversos aparelhos Eu não vou voltar aqui Nesse assunto não Porque vocês viram Que tá bugado Mas tá funcionando É um novo recurso implementado Tivemos melhoria aqui No Microsoft Edge E recentemente mudamos aqui Um pouquinho a cara do site, né? Ainda estamos configurando aqui A nova interface do site Vocês estão vendo aí Tudo bacaninha Teve melhorias aqui Mas foram pequenas melhorias Nada significativo Então não vale a pena mostrar Até porque o aplicativo Voltou a ficar tudo em inglês Aqui também Tudo será corrigido Nas próximas compilações Do sistema operacional Outra coisa interessante Que não é visível aqui É que a Microsoft Trouxe melhorias Para o modo contínuo Em aparelhos suportados Que é o Lumia 950 E o Lumia 950 XL Entre outros aparelhos De outras fabricantes Fabricantes Que ainda não disponibilizou O aparelho aqui no Brasil E com essa crise Ninguém sabe Se vai disponibilizar O bicho tá pegando aqui Parceiro Tô lhe dizendo Então Como é que diz O que é que eu tava falando Mesmo O modo contínuo, né? Pois é A Microsoft adicionou A possibilidade De conectar cabos De internet Se você tiver Aquele aparelhinho O acessóriozinho Que vem junto Com o aparelho Pra usar no modo contínuo Que é Display Dock, né? Eu acho que é assim que se fala Eu acho que é esse assim o nome Mas vocês sabem Enfim Tá tudo lindo Tá tudo maravilhoso As outras novidades Adicionadas Nas builds anteriores Tá nos vídeos Anteriores Obviamente Então Vocês podem visualizar Os vídeos anteriores Que vocês verão Algumas outras novidades Que foram introduzidas No sistema profissional No Windows 10 Mobile É isso aí Quem gostou do vídeo Dá um like Favorita E até a próxima E até a próxima